É tão estranho Os bons morrem jovens Assim parece ser Quando me lembro de você Que acabou andando embora Cedo demais Quando eu lhe dizia Me apaixono todo dia É sempre a pessoa errada Você sorriu e disse Eu gosto de você também Só que você foi embora Cedo demais Eu continuo aqui O meu trabalho e meus amigos E me lembro de você Dias assim Dia de chuva Dia de sol E o que sinto Não sei dizer Vai com os anjos Vai em paz Era assim Todo dia de tarde A descoberta A descoberta da amizade Até a próxima vez É tão estranho Os bons morrem antes Que lembro de você E de tanta gente Que se foi Cedo demais E cedo demais E cedo demais Eu aprendi a ter tudo que sempre quis Só não aprendi a perder E eu que tive um começo feliz Do resto não sei dizer Lembro das tardes que passamos juntos Não é sempre mais Eu sei Que você está bem agora Mas só que este ano O verão acabou Cedo demais Cedo demais Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões